Boa tarde telespectadores da TV Mundo Maior, mais um programa ao vivo de segunda a sexta, sexta-feira programa Novamente. Esse cacófato é exatamente para eu poder pensar que eu posso estar novamente, com uma novamente, tentando novamente melhorar a minha vida espiritual. A ideia de se usar o Evangelho segundo o Espiritismo, no programa Novamente, como um manual da vida e do viver, nos dando assim uma espécie de referência, de treinamento, de como eu posso tirar o melhor proveito da minha encarnação, sem a ideia de querer ser perfeito e absoluto. Até uma coisa que as pessoas dizem que é meio, que eu digo que parece que é meio heresia, não busque a perfeição, busque ser completo. Por quê? Porque nem Deus é perfeito. Porque se Deus fosse perfeito, a obra deles estaria acabada. Então nós podemos, os nossos, como se chama, os nossos radares aí do universo, que são as lunetas, os nossos telescópios feitos de satélites, não teriam visto o que eles viram recentemente, que diz que o universo, que eles olharam e parecia o limite deles, quando eles voltaram a olhar de novo, tinha aumentado. O que significa que Deus também é completo. Ou seja, tem várias coisas que ainda Ele não fez e que Ele vai fazer. E Ele não terminou a obra dEle. Perfeito é uma obra acabada que não tem mais nada para fazer. Se Deus não é perfeito e sim está sempre se completando, você também está desobrigado de ser perfeito. Quando Deus faz as coisas dEle, Ele faz bem feito. O bem feito de Deus para nós é perfeito. Isso sim, a obra dEle que nós conhecemos é perfeita. Então faça você também bem feito do seu jeito, do jeito que é possível. E aí, quando você for convocado para vir trabalhar, vivenciar num cenário como o nosso, que é o planeta Terra, viver cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos, venha para cá e tente fazer o melhor possível. Não existe perfeição, existe o que é possível. Daí então vem o fato de você encarnar e vir com o manual do usuário da vida encarnada. Aqui nós já tivemos três manuais. O primeiro foi os dez mandamentos que Moisés recebeu diretamente de Deus. Depois veio o advento de Jesus, que colocou o Evangelho, ou seja, a boa nova dele, a boa notícia que ele nos trouxe através do seu comportamento. Era uma nova ordem de valores éticos e morais na qual ele apresentava um Deus não mais mandão e que castiga, mas sim um Deus conselheiro, dizendo assim, em vez de falar, não matarás, não roubarás, ele diz assim, olha, convém você rever a sua relação com as pessoas, convém reconsiderar, ou seja, a caridade, a humildade e a espiritualidade, através do perdão, da compreensão, era um Deus mais conselheiro. E finalmente veio aí o que o Espiritismo chama de terceira grande revelação, que foi o advento dos Espíritos, que ninguém chamou eles, eles vêm porque eles quiseram, e começaram a mostrar para nós, desacortinar todo o mistério entre a vida e a morte, e mostrando, nós, nós nos chamamos gênios ou Espíritos, muitos de nós já vivemos aí na Terra e aprendemos um monte de coisa aí, e aprendemos que a melhor maneira de tirar proveito do planeta Terra é assim, faz assim, faz assado, e quando Kardec começou a codificar isso, ele pensou, mas isso é o Evangelho? Isso é cristianismo? Então ele começou então a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que não segue as regras da teologia, que é da herbenêutica, ou seja, vou falar de Jesus, tenho que falar na ordem cronológica dos fatos. Não, os Espíritos pediram para Kardec fazer de acordo com a ordem pedagógica, segundo as regras de Pestalose, que é uma técnica de pedagogia, que vai do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Por isso, o programa, novamente, está usando o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual pedagógico de como você usar a sua vida e tirar o melhor proveito dela e, quiçá, desencarnar com 100% de aproveitamento. Ou seja, não é 100% de perfeição e plenitude, aproveitei 100% o que eu vim fazer aqui. Essa é a nossa proposta. Livre e desobrigado de ser perfeito, porém com 100% de aproveitamento. E, para a gente poder lembrar, nós estamos hoje falando do capítulo, vamos começar a falar do capítulo 5. Vou fazer a brincadeira que eu sempre faço lá na Federação Espírita. Por que é que nós vamos estudar o capítulo 5 hoje? Dole uma, dole duas, dole três, alguém respondeu? Eu vou responder, porque ele vem depois do 4, ok? Lembrando que todo o Evangelho segundo o Espiritismo segue uma ordem pedagógica. Então, por isso que quando você vai estudar o Evangelho no lar, ele fala, leia o Evangelho na seguida dos seus capítulos. Por quê? Porque ele tem uma sequência pedagógica, ok? E o capítulo 5, não tem como a gente entender, dando uma resumidinha nos outros capítulos. O capítulo 1 falava assim, eu não vim destruir a lei. O que ele quis dizer com isso? Que é a lei do amor. Ele está falando da lei do amor. Nós não viemos destruir a lei do amor, seja lá quem for que estivesse falando isso, que pode ter sido Moisés, pode ter sido Jesus, pode ter sido os Espíritos, porque essa lei é indestrutível. O capítulo 2 diz assim, meu reino não vem desse mundo. Ou seja, esse amor que nós estamos falando, que é indestrutível, ele não nasce aqui no planeta Terra, mas ele se manifesta aqui também, como se manifesta em todos os recantos do universo. Capítulo 3, mas o meu reino não é desse mundo. Eu vim trazer notícias de lá. Eu, Jesus, ou Cristo, vim trazer notícias de lá, mas o meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, e há muitas moradas na casa do pai. Ou seja, se a manifestação dessa lei de amor também acontece aqui no planeta Terra, então, mãe, acontece em muitos outros lugares do universo. E cada lugar desse universo capta, absorve essa energia como pode, certo? Como é possível. E dentro desses sistemas, entre o nosso aqui é o sistema solar e no planeta Terra, cada criatura, filha de Deus, capta isso de acordo com a sua capacidade evolutiva, seja ela biológica, psicológica, social e espiritual. Então, em cada mente, em cada mundo e em cada galáxia, nós temos uma maneira de captar isso. Portanto, há várias moradas na casa do pai. E, se você quer conhecer o reino de Deus, você tem que nascer de novo. O que significa isso? Não fica paradinho aí achando que você é apenas um terráqueo. Imagina que você é um ser universal, temporariamente no planeta Terra, temporariamente brasileiro, temporariamente paulista, temporariamente isso, aquilo, etc. Por quê? São papéis, personagens, circunstâncias em cenários e cenas apenas para fins psicopedagógicos. Então, você tem que sempre lembrar que não se apegue aos papéis e sim aos princípios. E prepare-se, porque sempre virá coisas novas para você vivenciar. Então, é necessário a morte e o renascimento, no mínimo psicológico, a cada dia da sua vida encarnada. E aí vem também a possibilidade que se você não conseguiu aprender tudo numa encarnação só, Então, está aí a possibilidade de você encarnar de novo neste planeta ou em qualquer outro onde você queira aprender certas coisas na vida eterna. E aí, então está bom. Está disposto a fazer essas mudanças? Está disposto? Então, prepare-se. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Porque exatamente é através do enfrentamento das dificuldades que gera a aflição, certo? Que eu vou aprender e desenvolver as novas habilidades. Estava discutindo aqui com o Maurício, que a gente pensa o seguinte, mas, puxa, então quer dizer que a gente só vai para o céu se sofrer? Dá a impressão que a gente tem que fazer o que nós chamamos de autoflagelação. Então, quanto mais eu for desgraçado, mais para o céu eu vou. Não é bem assim, não. Na realidade, se a gente pegar a palavra sofrer e colocar como um verbo que diz assim, é preciso sofrer o processo de crescimento, é preciso sofrer o processo da contrariedade, é preciso sofrer o processo da transformação, aí dá para entender a palavra sofrer. Mas não colocar sofrer como sinônimo de dor. O sofrimento é necessário, no sentido de que você não pode ficar acomodado, você tem que se incomodar e se contrariar. O que é opcional é a dor. E a dor só vai aparecer se você não souber por que está acontecendo aquilo ou querer se omitir naquilo, não querer passar pelo processo ou querer passar por um processo maior do que aguenta. Que é o que nós vamos falar hoje a respeito das patologias que vêm do excesso ou da falta de aflição na vida da gente. Antes de encerrar o nosso primeiro bloco, queria apresentar para vocês aqui alguns livros que são muito interessantes para a gente poder ler. Esse livro aqui, O Casarão das Rosas, que foi escrito, foi uma psicografia do José Carlos do Patrocínio. Quem conhece a história vai provavelmente querer... Puxa, quero ver se eu vejo nas entrelinhas a personalidade dele. Pelo menos quem a gente conhece através dos livros de história. Está aí, então, a autora é Maria Terezinha Fernandes Blanco, escrita pelo Espírito José Carlos do Patrocínio, O Casarão das Rosas. Isso é muito interessante. Fala um pouco sobre o planejamento reencarnatório. Vale a pena. Um outro livro que tem bastante a ver com a minha área aqui, chama-se Suicídio. A Sombria Trilha da Ilusão, já não estou enxergando mais, do Aguinaldo Cardoso. Isso é muito interessante, porque a gente percebe colegas nossos que já desencarnaram e que se decepcionaram com o encontro lá no plano espiritual. E quando eles chegam lá, eles ficam assim, Puxa, mas eu fiz tanta coisa, eu estou aqui ainda na condição de doente. Putz, se eu pudesse, eu queria morrer de novo. Não tem. Não tem como você eliminar a sua consciência. Então, isso aqui ajuda a gente a perceber que não entre nessa Sombria Trilha da Ilusão. É muito interessante essa leitura também. O outro livro que eu conheço, especialmente o Humberto, que é lá da Federação Espírita, o Humberto Fabri, ele não mora no Brasil, mas quando ele está no Brasil, ele sempre aproveita para fazer palestras na Federação. É um grande orador espírita, muito jovial, muito alegre, é gostoso ver as palestras dele. Imagina, então, ler o livro dele. Resgate de Almas, pelo Espírito Geraldo Campos. Está aqui, mais uma obra interessante. Eu conheço o médium. Então, fica muito interessante a leitura também desse livro. E para terminar, algo mais da área psiquiátrica ou psicológica, gestão emocional. Também aqui, olha, dos autores Rosângela Montenegro e Silvio de Souza. Uma experiência psicológica ou psicanalítica da Rosângela com o Silvio, que é um administrador e conhece bastante empresas, né? RH ou lidar com gente. E a gestão emocional é você saber lidar com as dificuldades da vida sem entrar em desespero ou sem entrar em acomodações. Vale a pena também ler esse livro. Nós estamos, então, agora encerrando nosso primeiro bloco e voltamos já já com o programa Novamente e o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?